O que você sabe, meu sonho, é uma espiritual healing, hada, baby, fuck your feelings O que você sabe, meu sonho, é uma espiritual healing, hada, baby, fuck your feelings Pode me dar as sequências de baixo, mas quero que aguente um sentadão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.